Em linhas gerais, quais seriam as diferenças entre caboclos flecheiros e caboclos de penancho? Bom, nós temos que entender duas coisas. Caboclo é grau espiritual. E se é grau espiritual, pertence ao Oxóssi. O grau espiritual caboclo pertence ao Oxóssi. É o comando de pai Oxóssi. Então, todos os caboclos, seja de Ogum, seja de Xangô, seja de Yemanjá, tudo, o grau caboclo é comandado por Oxóssi. Então, se é comandado por Oxóssi, tanto caboclo penancho quanto caboclo flechas são de Oxóssi. Agora, existem as vibrações. As vibrações. Por exemplo, caboclo pena branca é um caboclo de Oxóssi. Pena é conhecimento, mas a branca pertence ao Oxalá. Então, é um caboclo de Oxóssi e Oxalá. Pena vermelha, aí depende de cada doutrina. Se a sua doutrina tem a parte de Ogum como vermelho, vai ser um caboclo de Ogum. Se é vermelho é Xangô, vai ser Xangô. Então, aí teria que perguntar para o caboclo qual seria a vibração dele quando se fala pena vermelha. Pena significa saber, significa conhecimento. E as cores definem a vibração em que ele está. Caboclos flecha também. Flecha é um elemento também de Oxóssi. E se é um elemento de Oxóssi, grau caboclo Oxóssi, flecha Oxóssi. Então, é um caboclo de Oxóssi. Já começa aí. Agora, flecha o quê? Sete flechas, por exemplo. Sete vibrações de Deus. Então, é um caboclo que pode atuar nas sete linhas de Umbanda e nas sete vibrações. Caboclo, flecha dourada. Dourada é a cor de Oxum. É a cor do amor, a cor do ouro, da concepção. Então, Oxum, flecha dourada, Oxum. Mas dourado também pertence a altas patentes, pertence também à realeza. Então, pode ser também de Oxalá. Ah, mas não seria flecha branca? Também, pode ser, flecha branca. Mas depende da vibração que o caboclo vem. Flecha ligeira. Ligeira, o que é? É rapidez. Rapidez é Oxóssi, porque é o caçador. E assim, consequentemente, nós vamos definir. A diferença entre os caboclos flecha e caboclos penacho, quem perguntou aqui foi o Thiago Arantes, né? É exatamente essa. São as vibrações em que eles atuam. Mas são caboclos. Caboclos pertence ao grau Oxóssi. Esse grau caboclo pertence ao Oxóssi. E por pertencer ao pai Oxóssi, são caboclos como arquétipo de índio. Índio brasileiro. Vale a pena dizer, é uma coisa que eu sempre comento aqui na minha casa, nas palestras que eu dou, nas aulas que eu ministro, em tudo que eu dou. É claro que varia de cada doutrina, varia de cada situação, e varia de pai de santo para pai de santo, com a sua permissão. Então, se seu pai de santo fala que eu estou errado, ele está certo, cara. Ele está certo. Pelo amor de Deus. Ele está certo. Ele está certo. O teu pai de santo está certo. Você tem que confiar naquele que te rege, naquele que te ensina, naquele que te coloca a mão no seu olho. Não tem que confiar em nenhum youtuber, nem em mim. Você tem que confiar no teu pai de santo. Eu até perdi o que eu ia falar, mas vamos lá. Ah, sim, lembrei. Alguns irmãos falam que o caboclo, que tem o nome pena, para trabalhar no terreiro, tem que usar um penacho. Eu discordo. Pena é o nome dele. Se ele precisa de uma pena para simbolizar a vibração, para usar como elemento, ele pode colocar uma pena na guia. Porque ele quer o elemento, ele não quer o penacho. Ele quer uma pena, ele quer. Aí eu pergunto, e o caboclo flecha? Teria que andar com arco e flecha? E o caboclo pedra? Teria que andar com pedras na mão? Então, é uma coisa a ser discutida, é discutível, porque, para mim, isso envolve mais a vaidade do médio, querer usar um penacho do tamanho de dois, três metros. É todo o trabalho, eu falo. Existem as festas. As festas, vai festejar caboclo, vai festejar uma festa de Oxó, se quer vestir os caboclos, fique à vontade, vamos vestir os caboclos. Eu acho muito bonito até. Mas, naquela situação, na festividade, agora usar toda a gira, o penacho, precisa usar o penacho para trabalhar, aí eu acho um pouco exagero. Eu acho um pouco exagero da parte do médio. Mas a diferença é essa. Caboclos flecheiros e caboclos penacho. eu acho que